Oi e aí estilosas, tudo bem com vocês? Eu sou Sabrina Morelli e hoje vou te mostrar alguns truques de style que toda mulher deve conhecer. Porque sim, tem detalhes que fazem toda a diferença. Mas antes, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo com as amigas, ativa as notificações também porque quero ver esse vídeo bombando muito. Truques de style são aqueles pequenos ajustes que transformam o visual. Já montou um look e sentiu que alguma coisa estava errada ou que podia ser melhor? Os truques fashionistas e euzinha, claro, podemos se ajudar com isso. Vem conferir! Truque 1. A barra da calça montada em cima dos calçados não é uma boa opção de estilo. Dá a impressão de desleixo ou que a calça não é sua. A dica aqui é, dobre a barra da calça para ficar no comprimento certo e não achatar a silhueta. E ainda dá uma informação a mais no look. Truque 2. O blazer, quando colocado as mangas, deixa o look mais sério e alinhado. Se você preferir deixar o visual mais moderninho, coloque ele por cima dos seus ombros. Ele vai continuar a fazer o papel de proteger suas costas do vento e do frio e te dar mais postura e delicadeza. Truque 3. O vestido básico e reto pode se tornar diferente com o uso de uma camisa jeans amarrada na cintura. Além de super style, ela ainda pode te ajudar a disfarçar o quadril se for o caso. Truque 4. Aqui vai uma dica para as camisas de manga longa. Quando usadas com a manga dobrada, ficam mais despojadas e ajudam a afinar a silhueta, porque deixam o punho aparecendo. Mas muitas vezes a manga não fica dobrada. Então o truque aqui é colocar um elástico no punho e puxar a manga por cima dele, de modo que ela fique arremangada e você até consegue controlar a altura que deseja. Truque 5. Uma camisa, várias versões. A camisa é uma peça bem formal por ser toda reta. Mas uma das maneiras de deixar ela mais despojada é aproveitá-la em situações diferentes e usá-la com um nó feito na frente. Truque 6. A mesma coisa acontece com o blazer. Ele é uma peça mais séria e formal. Antes já mostrei uma maneira diferente de usá-lo. E aqui vai outra. Coloque um cinto por cima dele todo fechado. Além de marcar a cintura, vai deixar ele todo estiloso e claçudo. Truque 7. Aquela t-shirt básica pode ficar mais estilosinha com um acessório e um nozinho nela. Inclusive, isso vai ajudar a marcar ainda mais a cintura. E aí, estilosa? Curtiu os truques? Confesso que eu uso muito para deixar meu look diferente e mais moderninho. Utilizando o que eu já tenho no meu guarda-roupa. Teste você também e me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijão e até o próximo Conque Roupa! Tchau! 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 Tchau!